Durante toda a semana, mais de 150 crianças de diferentes instituições foram atendidas pela Ação Semana da Criança e visitaram locais como restaurantes e hotéis. A realização é da CEP, em parceria com a Brasel e Cimec, e busca oferecer novas oportunidades e momentos inesquecíveis. Participaram da ação a Escola Municipal Maria Francisca de Jesus Gonçalves, o CAD e a Pestalozzi. A gente realiza esse evento todo com recursos privados, com doadores, com empresários voluntários que participam no dia, com voluntários e doações. E é uma dinâmica muito simples, que a gente visa trazer as crianças para um dia diferente num restaurante, num hotel, para conhecer, para ter uma experiência num lugar novo, comer uma comidinha diferente e ter um dia de diversão que marque a vida dela. É trazer para dentro do nosso restaurante inclusão social, onde as crianças que não têm acessibilidade para esse tipo de restaurante, eles têm um momento deles como cliente, provando da nossa comida, conhecendo os nossos restaurantes e fazemos um mundo diferente na trajetória dessas crianças, onde essas crianças são acolhidas e nos transborda de amor. Além do momento de diversão, o projeto visa levar novas experiências às crianças, mostrando que o acesso a novos ambientes pode transformar a sua visão de mundo. Para estar aí contribuindo com a sociedade, com essas crianças que muitas vezes não teriam e não seriam oportunizadas de estar em um local desse. Então você vê no roxinho o brilho, o sorriso, a alegria dessas crianças em poder ir no parquinho, em poder sentar à mesa, em ser servido por um garçom, em ter essa experiência. Isso é muito significante. CQTV